O governo Lula negou 1.339 pedidos de informações em 2023 sobre a justificativa de que as solicitações tocariam em dados pessoais. É sempre essa a justificativa. Ou então, isso é matéria de segurança nacional, nós não podemos expor. O Lula tem muito a esconder, desde sempre, desde a conta Amigo, desde lá de trás. Ele tem muito a esconder e ele continua escondendo. É isso que está acontecendo, ao contrário do que ele prometeu que faria em campanha eleitoral. Então, essa decisão de baixar o sigilo de 100 anos sobre os documentos solicitados foi revelada pelo Estadão nesta quinta-feira e deu o que falar no debate público. Abre águas. Entre as informações colocadas em sigilo centenário pela gestão Lula estão a agenda da primeira-dama, Rosângela da Silva Ajanja, comunicações diplomáticas sobre o ex-jogador Robinho, condenado na Itália por estupro, e a lista dos militares do batalhão de guarda presidencial que estavam de plantão durante o ataque à Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. O levantamento considerou todos os pedidos negados, cujo motivo da decisão foi dado aos pessoais, conforme o sistema da CGU, a Controladoria Geral da União. O artigo 31 da Lei de Acesso à Informação diz que informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão seu acesso restrito pelo máximo, prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção. Feche, vai. Greve, o povo brasileiro daqui a 100 anos vai ter muito material pra colocar aqui a história em dia, né? Pra entender o que aconteceu nessa época, o que as autoridades tentaram esconder. Em 2022, o governo Bolsonaro negou 1.332 pedidos de informação, sete a menos do que o primeiro ano do Lula 3, desse terceiro mandato do Lula. Vamos ver o que Lula havia dito sobre os sigilos de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2022. A gente montou um vídeo, um vídeo irreverente. Pode soltar. É isso. Estou à sua disposição. Hoje qualquer coisinha é um sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos pro cartão corporativo. Sigilo de 100 anos. Enquanto o nosso, eu tirei ministro porque comeu um pastel ou porque comeu uma tapioca e não conseguiu provar. Aí ele vive de favor, fazendo o seu decreto-lei. Transformando qualquer coisinha que os filhos dele façam, sabe, num sigilo de 100 anos. Tudo é 100 anos. Mas nós vamos dar um jeito nisso. Se preparem. Nós vamos dar um jeito nisso. Se preparem que nós vamos dar um jeito nisso. Porque eu vou ganhar as eleições e tudo vai ser diferente. Olha, eu tenho uma das frases para as nossas camisetas, que nós ainda vamos fazer. Aliás, quem quiser aí fazer uma parceria com a gente para esse negócio de camiseta, com as frases do antagonista, qual era a minha frase? Que no Brasil tudo muda para continuar como está. Lula e Bolsonaro não me deixam mentir. Greve, o que você destaca nessa história dos segredinhos? É tudo farinha do mesmo sigilo. Tudo farinha do mesmo... As autoridades brasileiras, sem exceção, têm alergia à transparência. Alergia à transparência. E eu estava observando ali na legislação, naquele trecho que você leu, que diz qual é a regra, que o sigilo pode ser decretado no máximo até 100 anos. Ou seja, não há necessidade nenhuma que as autoridades optem pelo prazo máximo. Mas eles vão lá. Pum! 100 anos. Não pode ser 5, não pode ser 10, não pode ser 20. É 100 anos. Por quê? Isso revela a alergia. Eles nem sequer param para pensar. Hum, será que esse aqui precisa de 5 anos? 2 anos? Eventualmente, olha, eu não considero absolutamente irracional que você proteja certas áreas da agenda da primeira-dama. Você não precisa saber toda vez que ela foi ao cabeleireiro. Você não precisa saber se a primeira-dama foi ao médico. Não são necessariamente, às vezes são, mas não são necessariamente informações de interesse público imediato. Certo? Agora, não há... A autoridade parte do princípio que é preciso deixar em segredo. Ela não parte do princípio que é preciso abrir o máximo possível as agendas, as informações, para que o público saiba o que as autoridades eleitas e que estão pagas com a nossa grana estão fazendo. Tinha que ser o contrário. Tinha que ser o contrário. O princípio é a transparência e você cria alguns, quanto menos melhor, pontos de exceção. Por que que... Olha, o Lula não hesita em pôr a Janja numa posição quase que de ministra. Certo? Então, se ele dá essa exposição a ela como representante... Acabou de voltar lá de uma reunião na ONU. Certo? Representante da população brasileira como sociólogo. Se ele promove a Janja, vamos dizer assim, desta maneira, então ele deveria pensar também na necessidade de tornar mais transparente para todos nós o que esta pessoa aqui, além de ser a mulher dele, acaba assumindo diversas funções públicas. Faz. Então, é tudo errado. Tudo errado. partem do princípio que a escuridão tem que ser a regra. Quando não? Transparência tem que ser a regra. E, muito pontualmente, com muito cuidado, você seleciona algumas poucas coisas que realmente dizem respeito à intimidade, à vida privada daquela pessoa. É isso. A gente tem, inclusive, um tweet do Lula do período eleitoral. Pode colocar aí na tela, produção? O Lula criticando o sigilo. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto para acabar com o sigilo de 100 anos. O povo deve ver o que estão escondendo. Não é maravilhoso? Ele queria acabar com o decreto de sigilo de 100 anos, porque o povo precisa ver tudo. Aí ele chega no decreto e é tudo mentira. Ele mente descaradamente nas eleições. Ele tem um monte de provas. Essa musiquinha irreverente aí, eu falei para a produção botar, porque ela é liberada em termos de direitos autorais, então a gente pode usar no YouTube. Eu usei um monte de vídeo para mostrar os estelionatos eleitorais do Lula, as contradições dele, quanto que ele mente e depois faz exatamente o contrário daquilo que ele falou. Esse é mais um caso. Não é só que ele estava criticando o sigilo do Bolsonaro. Ele estava dizendo que ele ia acabar com essa possibilidade de se decretar o sigilo de 100 anos. E o governo dele está aí decretando o sigilo de 100 anos. Ainda tem mais um aspecto que ilustra esse cinismo, é que o governo Lula levantou sigilos em janeiro de 2023, logo no comecinho, sobre as visitas recebidas pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada. E agora mantém em segredo as visitas recebidas pela primeira-dama, a primeira blogueira Janja, na residência oficial e no Palácio do Planalto. Quer dizer, quis olhar lá o que a Michele estava fazendo, mas não quer trazer a público o que a Janja faz. Então, assim, eles não conseguem viver com base naquilo que eles pregam. Tudo o que eles pregam é contra os outros, não é contra eles. Eles querem ter todas as possibilidades de fazer aquilo que eles repudiam nos outros. Essa é a natureza moral dessas pessoas. Então, tem muita gente que se deixa ludibriar, mas aqui a gente expõe na lata. Algo mais, Greve? Eu não estou ouvindo o Greve, se ele queria falar mais alguma coisa. Tem o caso do Robinho. Greve, quando você esconde lá as trocas de informação, diplomáticas, etc., sobre um caso que teve um poder de comoção nacional muito grande, porque é um jogador de futebol famoso, que foi acusado de estupro, etc., fica parecendo o quê? que alguma autoridade ali ligada ao governo fez alguma menção um tanto favorável ao Robinho e está com medo de ser desgastado. Quer dizer, por que esse sigilo? Se é uma troca burocrática sobre as questões de extradição, o que quer que envolva o personagem desse escândalo, qual é o problema disso vira público? A justiça julgou no outro país, vai julgar, está julgando aqui no Brasil, etc. O que o governo tem a esconder? O governo está tratando de uma burocracia nesse caso. Então, assim, alguém falou alguma besteira? É claro que quando você impõe o sigilo, você permite toda sorte de desconfiança. É, porque a justificativa é que são questões de natureza pessoal. Mas você pressupõe que seja isso, seja, na verdade, uma troca burocrática entre dois governos. Não tem nada de pessoal nisso. Não dá para entender por que isto deveria ser posto debaixo desse guarda-chuva, da preservação da intimidade ou qualquer coisa do tipo. A menos, de fato, que eles estejam querendo esconder alguma coisa. Que eles estejam querendo esconder alguma espécie de advocacia que o governo fez em favor de um cidadão. Aí a coisa muda de figura. A mesma coisa em relação aos nomes dos agentes que estavam no 8 de janeiro. Isso é para preservar o quê, exatamente? São agentes públicos que estavam servindo. Agentes públicos fazendo atividade pública. A população tem absoluto direito de saber onde é que eles estavam, quem são eles, etc. Eles não estavam lá. Eles não estavam lá como personagens privados, passeando num domingo. Eles estavam lá, sob ordem do comandante deles, fazendo, vamos dizer assim, um plantão. Não tem porquê, mas não tem justificativa para essas coisas. O Lula é um baita de um hipócrita. Hipócrita. Toda essa crítica que ele fez, mentirada. E é isso que você disse. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu mando, mas eu faço o que eu quiser. Horror. É a diferença do nosso jornalismo para essas posições políticas que muita gente na sociedade, não sendo político, acaba tendo também, deixando-se contaminar. Quer dizer, nós aplicamos os mesmos critérios, os mesmos princípios, para qualquer pessoa, para qualquer situação. A gente não altera o critério e o princípio para beneficiar fulano, etc. E eles fazem isso o tempo todo. Os critérios que servem para os adversários não servem para eles próprios. Aqui, os nossos critérios servem para todo mundo. E é por isso que a gente aponta a sujeira, a hipocrisia, o cinismo de todos os lados. E aí E aí E aí E aí E aí